Em Papagaios, município próximo a Pompeu, a Polícia Civil prendeu um homem de 49 anos com 350 quilos de maconha. A abordagem policial ocorreu após a equipe realizar o monitoramento do suspeito e perceber movimentações características de tráfico de drogas. Confira na reportagem da TV Alterosa Centro-Oeste. A Polícia Civil apreendeu 359 barras de maconha e uma pistola calibre .40. Os 350 quilos da droga foram encontrados após o alvo de 49 anos ser monitorado pelos policiais. Diante das movimentações de compra e venda de entorpecentes, ele foi preso e a droga localizada. As investigações foram comandadas pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, o DENARC, por meio da 2ª Delegacia Especializada.